Luigi's Mansion Dark Moon, chamado apenas de Luigi's Mansion 2 na Europa e Japão, por incrível que pareça, foi desenvolvido por um estúdio externo da Nintendo, o canadense Next Level Games, o que deixou alguns fãs com um poltergeist atrás da orelha. Especialmente depois de diversos adiamentos do game, mas depois de alguns anos de desenvolvimento e polimento, o game chegou nas lojas e digitalmente na loja online do Nintendo 3DS, o eShop, e agora chegou a hora de descobrir se vale a pena ou não visitar essas mansões mal assombradas. A história de Dark Moon é melhor apresentada do que no primeiro game, porém não mais profunda. Desta vez tudo parece bem no Vale EverShade, com os fantasmas ajudando o engenhoso professor Igad. Criador do Aspirador de Pó, Barra de Fantasma, Barra de Moedas, Barra de qualquer coisa imaginável que você possa imaginar. Mas, quando a lua negra que paira sobre o vale é quebrada em vários pedaços, os fantasmas começam uma rebelião. E Igad prontamente invoca Luigi, que de forma, digamos assim, não muito heróica, aceita a missão de encontrar os fragmentos da lua negra. No caminho a trama do jogo se desenrola de certa forma, não é nada dramático, mas tudo é muito engraçado, devido as diversas reações do Luigi em relação as encorajadoras palavras de Igad. A estrutura do game é radicalmente diferente da do primeiro jogo. Aqui tudo é separado por missões, que vão te guiar de certa forma dentro de cada uma das mansões do game. Sempre que você completar um objetivo, você receberá uma medalha de acordo com seu desempenho, que vai se basear na quantidade de dano que sofreu, dinheiro que coletou e no tempo que gastou para completar a missão em questão. Este sistema torna o game mais focado em pequenas sessões, que duram entre 20 e 40 minutos, antes de retornar você para o hub do jogo, para então depois escolher outra missão e voltar para a mansão novamente. Claro que isso limita a sua exploração, e pode ser algo positivo ou negativo, dependendo do seu estilo de jogar. Mas é obviamente algo que foi pensado para a natureza de um portátil. Ainda, cada missão conta com um fantasma Boo que você deve capturar. Embora ele não seja obrigatório, certamente ele vai estar muito bem escondido no meio da fase. Além disso, para cada missão você terá uma coleção de pedras preciosas a encontrar, e essas estão absurdamente bem escondidas. E como esse jogo torna o simples fato de fuçar algo divertido, a inclusão desses colecionáveis, embora opcionais, são muito bem vindas ao jogo. Após algumas missões dentro da mesma mansão, ela será completada geralmente com uma desafiante, porém sempre genial e diversificada da batalha contra um chefe. Que mistura a navegação de um jogo clássico Adventure, quase como um point and click para a solução de puzzles, com a ação dinâmica de aspirar os espíritos. Falando no gameplay, ele é bastante simples. Você pode basicamente investigar as coisas, ou sugar essas coisas. Claro que na hora de aspirar um fantasma, você poderá usar a sua lanterna, assim como o Dark Light Device, para encontrar objetos escondidos. Ainda assim, as duas primeiras ações aqui faladas, serão as principais. Porém, é importante notar que elas vão te permitir fazer tantas coisas, que você vai se impressionar com a genialidade e criatividade do time por trás do game. Tudo é interativo, tudo se move, e tudo quase sempre tem um segredo por trás. E quando você começar a avançar e perceber que o nível dessas coisas, que são praticamente feitas à mão, em cada sala do jogo, você vai se dar conta também do porquê da demora do game sair. O jogo é bastante balanceado entre batalhas e puzzles. Ambos são igualmente divertidos. Os controles são um pouco confusos inicialmente, devido a falta de um segundo analógico, talvez. Mas, em uma missão ou duas, você logo pega o jeito. O game oferece, segundo seus produtores, 4 vezes mais horas de gameplay do que o game original, o que vai dar uma média de 20 horas, dependendo da sua tenacidade na hora de resolver os quebra-cabeças. E se você vai atrás ou não das pedras preciosas e de todos os bugs? Isso sem falar num rating perfeito para cada missão. Além disso, o game tem um modo multiplayer que diverte, mas não empolga. E possui até mesmo um modo online. Porém, sem suporte para o chat de voz, cooperar fica complicado. Mesmo com os comandos pré-programados, que dão instruções básicas aos seus companheiros. A apresentação de Luigi Mansion Dark Moon é absurda. Sim, absurda. O game tem as melhores animações que nós já vimos em um jogo portátil. E nós estamos incluindo jogos de vida aqui. Os efeitos de luz e sombras dinâmicas são realmente impressionantes. E o 3D é simplesmente maravilhoso. As salas ganham vida de verdade. É quase como olhar uma pequena casa de bonecas que se move e respira. As moções são todas únicas e possuem identidades claras e personalidades fortes. São quase como personagens por si só. As músicas fazem uma ótima alusão ao tema original. A única parte da apresentação que peca no game são os efeitos sonoros e suas fanfarras. Que não se encaixam bem no clima geral do jogo. E é quase como se estivesse vindo de outro jogo às vezes. O primeiro Luigi Mansion era um jogo ótimo pelo simples fato do seu gameplay ser ótimo. E bom, ele continua sendo ótimo nessa sequência. Porém, agora todo o game foi melhor concebido para ficar no mesmo nível deste gameplay viciante. Luigi Mansion Dark Moon é uma alegria sem fim com doses cavalares de bom humor. O 3DS vem arrasando a tabela dos jogos mais vendidos já há algum tempo. E Luigi Mansion Dark Moon, felizmente, é apenas mais um desses jogos espetaculares e exclusivos para o Nintendo 3DS neste ano de 2013. E Luigi Mansion Dark Moon é um jogo maravilhoso.